Eu sou JMJ porque acredito verdadeiramente que Jesus será presente e bem presente no coração de milhões de jovens que vão estar em Lisboa e eu também lá estarei e quero que a partir da Diocese do Porto haja um grito ainda mais forte de que Jesus é o único sentido da nossa vida, da nossa existência e gritamos que Jesus está vivo e está ressuscitado no coração de cada homem e de cada mulher e da juventude.